Aleluia Para ti igreja Pois está chegando o teu dia As nuvens estão sendo escolhidas Pelo meu imenso amor Amada vista se tu és formosa Forte e fiel O melhor tempo já chegou 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 Eu venho te Morar Eu venho Te Libertar Eu venho Te restaurar Eu venho Te amar Te amar Aleluia Eu venho Te curar Eu venho Te libertar Eu venho Te instalar Eu venho Te curtir A amar Aleluia Você acredito? Eu venho Eu venho Você acredita? Rei dos reis Senhor dos senhores Príncipe da paz Homem da Galiléia Todo poderoso Jesus Andou por sobre o mar Paralíticos fez andar Ele é poderoso Abri no mar vermelho Fez Israel passar Ele é incomparável A Tua glória Enche a terra A Tua glória Enche os céus A Tua glória Enche a terra Senhor Tua glória Tua glória Enche a terra Tua glória Enche os céus Tua glória Enche a igreja Senhor Tu és soberano Rei do universo Tu és o único Digno Poderoso Deus Deus E Tua glória E Tua glória E Tua glória Vem aqui Vem aqui Nesse lugar Vem encher a minha vida Tu és o único Deus Que cura minhas feridas Que lava minha alma Conservas em paz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Sim Senhor Tu és soberano Rei do universo Tu és o único Digno 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 Poderoso Poderoso Incomparável Rei Vem aqui Vem aqui Sobre nós Poderoso Deus Incomparável Vem aqui Sobre nós Vem aqui Nesse lugar Vem encher a minha vida Tu és o único Deus Deus Que cura minhas feridas Que lava minha alma E torceva-se em paz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tu és o único Eu te amo Eu te amo Eu te amo Poderoso Eu te amo E compara Deus Vem, vem, vem Vem aqui sobre nós Tu és digno, Senhor Poderoso Vem, vem, vem aqui Nesse lugar Sobre nós Vem aqui nesse lugar Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória Aquele que foi Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo E recebido na glória Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Contemplado por anjos Contemplado por anjos Pregado entre os gentios Crido no mundo Recebido na glória Na glória Na glória Na glória Foi justificado na glória A glória Foi manifestado na carne Foi o quê? Foi justificado É Espírito Contemplado Pura Pegado em O gente Vindo no mundo E servindo na glória Aquele que foi Aquele que foi A tua vida, a tua história Foi justificado É Espírito Contemplado Por ela E Vindo no mundo Você pode levantar Suas mãos aos céus e dizer Na glória Aonde? Na glória Na glória Você pode bater palma pra Jesus Para a glória A glória Aleluia Jesus Obrigado Pai Porque o Senhor Nos possibilita Cordeiro de Deus Que morreu Ressuscitou E nos deu livre acesso A tua presença Aquele que foi Aquele que foi Manifestado Na carne O Emmanuel Veio Que era verdade Que era verdade Crido O Senhor foi Crido O Senhor foi Justificado Aleluia O Senhor foi Reconhecido em toda Esfera espiritual Anjos Anjos Todos Creram Viram Reconheceram Todos Principados Potestades Dominadores Sabem Que Tu És Aleluia Rei Calama Fai O Senhor Da glória Obrigado por isso E nós Como igreja Podemos participar Nesses dias Aleluia Aleluia Pai Aleluia 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 Pai Amém Amém Aleluia Aleluia Tu és Minha vida Aleluia Jesus Tua presença, Pai O sino Na comunhão No pate do pão Nas orações Unidas no mesmo propósito Senhor Nós estamos No sino Na comunhão No pate do pão Nas orações Unidas no mesmo propósito Senhor Meridos Olha pra pessoa que tá do teu lado Senhor Olha Professor que tá próximo a você Celebração lá Olha pra pessoa que tá do teu lado Unidas no mesmo propósito Senhor Então Talvez E talvez 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 Quem é esse que vem Quem é esse que vem Quem é esse que vem Desagraçado Quem é esse que vem Sobre nós Sobre nós Nos ensina Nos ensina Na comunhão No pate do pão No pate do pão Nas orações Nas orações Nas orações Nas orações Unidas no mesmo Ei Senhor Unidas Só suporta Propósito Quem passa pelo processo Entende aí Unidas no mesmo Propósito Senhor Senhor Quem é esse que vem Sobre esse lugar Sobre esse lugar Secredito Aleluia Quem é esse que vem Sobre a Europa Sobre a Europa Você pode levantar Suas mãos Aonde você estiver Celebração Quem é esse que vem Sobre o Brasil Sobre o Brasil Quem é esse que vem Sobre nós A Itália A Itália Papai Então Então vem Então vem Então vem Então vem Então vem Sobre nós Vem, 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 vem Vem, vem, vem Sobre nós, sobre esse lugar Sobre nós, sobre a tua casa Tua família Em 2023 Sobre esse tempo Eu estou aqui Em tua presença Vim te encontrar Eu estou aqui Em tua presença Preciso te ouvir Tu és fogo do meu amor Tu és, tu és a vida, Senhor Eu tudo nos teus braços Quero conhecer A dimensão da tua vida Você pode dar um grito aí Dizer Senhor Vem, vem com o fogo do teu amor Queima Ei Toca a minha vida Senhor Vem com o fogo do teu amor Queima 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 Toca a minha vida Senhor Vem com o fogo Vem Vem com o fogo do teu amor 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 Amém. Amém. Esses dias eu estava orando, cheguei a compartilhar com a pastora que eu ouvi no meu ouvido direito o Senhor falar comigo algo muito especial e também muito importante. Eu ouvi, aleluia, que faltam ministros de louvor nesses dias. O que isso significa? Homens e mulheres que levam a igreja. Como os levitas faziam a presença do Senhor. Hoje tem muita coisa misturada. Tem os catadores de likes, os transformadores de palco em... Ou, ao contrário, né? Os transformadores de altar em palco. Os que escravizam os seus filhos pelo... Mal testemunho que dão... E eu vejo que o Senhor está... Chamando a sua igreja, a sua noiva ao lugar certo. Você pode colocar a mão no teu coração? Vem com o fogo do teu amor... Queima. Queima o meu coração... Toca a minha vida... Senhor... Última vez, diga isso pra Ele... Vem com o fogo do teu amor... Vem com o fogo do teu amor... Vem com o fogo do teu amor... Caminho... Senhor... Aleluia... Bata a palma pra Ele... Bate a palma pra Ele... Pra Ele... Jesus... Aleluia... 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 Estamos aqui... Culto Resenha... Hoje... Celebração Online... Muito bom... Estamos aqui... No ambiente de... Adoração... Louvor... Colocando... Nossos corações aqui... Presença de Deus... E eu fiz toda uma palavra aqui... Desde de manhã... Que eu estou com essa palavra no meu coração... Separei ela... Esbocei ela... Dá pra ver aqui... Não dá... Esbocei ela aí... Tudo... Bem estruturadinho... Terminei ela há pouco tempo atrás... Só que... Na hora da adoração... Do louvor... O Senhor começou a colocar outra coisa no meu coração... E eu não vou resistir... Principalmente... Porque é uma palavra conhecida... Mas Deus... Foi tomando meu coração... E eu queria resenhar ela conosco... E... Ser um fundamento... E antes de... Falarmos sobre ela... Vamos orar... Pai... Obrigado por essa noite... Obrigado por esse culto... Celebração Online... Tudo que temos liberado... Através... Também... Da internet... Muito obrigado Senhor... Por essa oportunidade... E é muito bom estarmos reunidos... Aqui na Tua presença... E que... Tua presença toque as nossas vidas... E nos leve a uma semana... Um mês... Um ano... Maravilhoso... Poderoso... Na Tua santa e gloriosa... Presença Senhor... Obrigado por tudo... Em nome de Jesus... Amém... Nós te lemos... Talvez eu queria falar para vocês algo... É... Ensinar algo para nós... E discutirmos algumas coisas... E vocês também... Participarem... E serem livres para isso... É... O que que seria um fundamento? Que... Duas pessoas aí... Que possa falar... O que que é um fundamento? Duas... Rapidamente... O que que seria um fundamento? Levante sua mão aí... Já... Liberem... O que que seria um fundamento? É uma estrutura firme... Colocada... Debaixo da terra... Que vai sustentar o que vai ser construído... Nossa... Que linda... Oh... Que linda... Aleluia... Esses dias... Ela falou para mim... Eu posso estar do jeito que estou... Você fala que eu sou linda... Aí eu falei... É... Mas não é bom isso? Aí eu... Depois eu pensei... Realmente... Pode ser bom... Pode não ser... Não sei... Para ela... Pode estar do jeito que eu estou... Para você... Eu estou sempre linda... Mais uma pessoa... O dicionário falou... Mais uma pessoa... O que que poderia ser um fundamento? Fala aí... Rapidamente... No 3... 1... Fundamento... Na Bíblia... Jesus é o fundamento... Firme... Firme... Fundamento... Quem? Eu... Também... Nós também podemos ser um fundamento... Porque... Jesus não falou para Pedro... Sobre ti... Edificarei a minha... E as portas do inferno não prevalecerão contra ela... Por que isso? Porque... Sobre Pedro... Que significa o que? Pedra... Ou rocha... Também chamado de Cefas... Pedro... Ou... Simão... Amém? Rocha... Pedra... Levantarei a minha igreja sobre ti... Certamente porque os fundamentos... Estavam sobre o que? Sobre ele... E o que seriam os fundamentos de Deus? Um dos primeiros livros que eu li no meu seminário... Um livro... Grosso... Muito bom... Muito bom... Os fundamentos de Deus... O que seriam os fundamentos de Deus? A palavra... No geral... A palavra... Ok... Exatamente... Mas vamos... Minimizar um pouquinho mais... Fundamentos são os princípios... Os princípios de Deus... Por exemplo... Um princípio para uma família... Ser uma família... Minimamente... Boa... Firme... Educação... Que a gente tem chamado de... Desde... Outubro... Setembro do ano passado... Temos falado muito sobre o que? Lembro... Pedagogia... Uma família que tem pedagogia... Tem... Princípios... Então dentro da família... Quais são os princípios? Amor... Amizade... Fidelidade... Comunhão... Amém... Respeito... Amém... Princípios... E sobre esses princípios... Uma família o que? Ela... Vive-se... Como fala aqui em Portugal... Vive-se o que? Bem... Ou vive-se... Bem mal... Amém... E no contexto de viver mal... Vamos resumir... O que seria muito ruim viver mal? O que seria muito ruim... Pô... Vive-se muito mal... Por causa de que? Eu tenho uma coisa na minha cabeça aqui... Vamos ver se alguém fala a mesma coisa... O que seria viver muito mal... Dentro de uma família... Que tem problemas com princípios? Ninguém vai falar... Eu já vou falar... Quase isso... Mentira... Quase isso... Engano... Quase isso... A... A... Parências... Uau... Como que isso... É terrível... Tudo está bem... Mas tudo está o que? Tudo está mal... Quando fecham-se as portas da casa... Uh... Aleluia... Então... Para tudo isso... Queridos... Ainda mais no momento que nós temos vivido... E eu quero começar nisso... Essa palavra... Essa resenha... Deus... Traz os fundamentos dele sobre a terra... Por exemplo... Ali... Desde... De Mateus... Capítulo 1... 2... Quando ele fala... Que o Emmanuel... Vem o que? Está conosco... E depois... Lá em João... Capítulo 1... Olha... O verbo se fez o que? Em João 1... Capítulo 1... Versículo 1... 2... 3... 4... O verbo se fez carne... E habitou entre nós... Cheio da sua... Glória... Da sua o que? Majestade... Está falando de quem? De Jesus... A palavra... O fundamento... Veio... Tabernacular... Namorar... Né... Conosco... É... Veio estar conosco... E depois... Uau... Jesus fala assim... Olha... Eu vou... Mas... Embora... Mas eu... Eu vou... Vai vir aquele... Que vai... Vai queimar mais do que eu... Até... Por quê? Porque o Espírito Santo é melhor? Não... Porque o Espírito Santo vai queimar... Da onde? Dentro do coração... Já é uma... Um... Um cheirinho ali... Quando... Os discípulos... No caminho de Emmaus... Poxa... Ele estava aqui... O nosso coração estava como? Estava queimando... Mas era Jesus ali... Ressurreto... Amém? Mais físico também... Mas aí depois veio quem? O Espírito Santo de Deus... Né... É... Sobre tudo isso... Queridos... A vontade de Deus sempre foi... Restaurar... Vamos falar junto? Restaurar... Né... Eu estava antes... Antes do culto aqui... Começar... Essa celebração aqui... Esse modo de celebração... Que estamos fazendo... Para a internet... É... Uau... Eu... Vi alguma coisa... Que aconteceu no Brasil agora... Há algumas horas atrás... Não sei se vocês viram... Algo muito sério... Já vão querer ligar... Com os smartphones... Não liguem... Não liguem... Depois vocês veem... Aconteceu uma coisa muito ruim... Lá no Brasil... Estranha... É... Muitas coisas estão acontecendo... Né... Nas nações... Muitas coisas estranhas estão acontecendo... Por exemplo... É... A própria Covid-19... Né... Guerra na Ucrânia... Chegou tantas coisas... Queridos... Que tem acontecido... Eu percebo algo... Que Deus... Tem querido... E nisso tudo... Colocar as coisas... Aonde? No seu... Porque sempre foi esse o desejo de Deus... Vocês creem nisso ou não? Depois da queda de Adão e Eva... O desejo de Deus foi sempre o quê? Por isso que Romanos 8... 28... 29... 30... Todas as coisas o quê? Cooperam para o bem daqueles que... Amam a Deus... E caminham segundo o seu o quê? E não segundo aparências... Aparentar é muito fácil... Quando a gente sai do propósito... Então... E começa a viver uma vida... Nossa... Né... E isso eu já lidei com várias pessoas... Assim... Que vive-se... Ou não vive-se... Claro que vive-se... Mas vive uma aparente... Né... E isso é terrível... Então... Quando Jesus... Veio como Cordeiro de Deus... E Ele... Morre... E ressuscita... Tudo o que Ele veio fazer... Foi... Para restaurar... Os fundamentos... Os princípios... Do Deus... No coração de quem? Do homem... Da mulher... Amém? Do homem Adão... E da mulher... Chamada de quê? Eva... Ok? Deus tem esse desejo... Nesses dias... Tocar a tua vida... A tua história... E nessa restauração... O que Ele vai fazer conosco? Ele vai nos alinhar... A tudo aquilo... Que está no seu... Coração... Esse é o desejo... Máximo de Deus... Vocês creem nisso? Então... Eu creio que é um clamor de Deus... Trazer sim... Restauração... Sobre as nossas vidas... E nos alinhar... Onde estivermos agora... Então... Estamos começando... O ano de 2023... Estava conversando aqui... Com o Mateus... E falando para ele... Quem nos conhece... Sabe o que eu vou falar... Quem não nos conhece... Não vai entender muito bem... Mas... Nesse último... Dia do ano aí... Do calendário gregoriano... Que inclusive... Não sei se vocês já viram... Tem sido muito falado... Nesses dias... Sabe por quê? Tem sido muito falado... Do calendário gregoriano... Não... Porque estão querendo mudar ele... Sério... Mas amém... Fica isso aí... Para outra questão... Ou pesquisa... Queridos... Eu estava falando... Bateu... Aqui tudo... Eu falei... Pô... Dia 31... 2023... Calendário gregoriano... Terceira vez que eu... Comemoro o ano novo... Eu respeito eles... Busco respeitar... Junto com a minha família... Uau... Eu olho para 2023... Gregoriano... Como eu olho também... Para 2023... É... Um ano novo... É... Hebraico... E também... O de... Março e Abril... Que é daqui a pouco... Lá de Êxodo... Capítulo 12... Eu consigo ver... Só uma coisa... Deus tem para esse ano... Um ano de... Restauração... Deus tem para esse ano... Um ano que Ele quer... Nos alinhar... Ao seu coração... E fazer algo extraordinário... Sobre a nossa vida... Vocês creem nisso? Só que para tudo isso... Eu preciso de uma coisa... O quê? Princípios e... Pelo menos... Buscar colocar eles... Nos lugares... Queridos... Para viver-se bem... Em paz... Amém? Quando a palavra diz... Olha de Deus... Não se... O que o homem... Ele vai colher... O que ele... Semeia... Ele colhe... Minimamente... Mesmo que seja de 1 a 10... O 1 que seja... De restauração... Vamos buscar... Queridos... Porque esse que é o desejo de quem? Porque isso vai fazer bem para quem? Para nós... Então... Nós estamos entrando em 2023... Aleluia! E eu creio num ano... Bom para nós... Extraordinário para nós... É isso que oramos aqui como família... Temos paz nisso... E buscamos ter paz nisso... Quando Jesus... Ele... Ele morre... E ressuscita... Ele... Ele... Na verdade... É... Entre sua morte e ressurreição... Ele dá uma palavra para os seus discípulos... E diz assim... Olha... Vocês fiquem em Jerusalém... Até que do alto vocês vão ser o quê? Revestidos do poder do Espírito Santo... E eles ficam ali... Num momento... Muita tribulação... E eles obedecem... Em Atos capítulo... É... 1... Vamos lá... Atos 1... Atos capítulo 1... Versículo 14... A palavra fala assim... Todos estes perseveravam... Unânimes em oração... Com as mulheres... Com Maria... Mãe de Jesus... E com os irmãos dele... Quem? Os discípulos... Algumas mulheres... Deles, né... Óbvio... Com Maria... Mãe de Jesus... E com os... Irmãos dele... Atos 1... 14... O que que eles estavam fazendo ali naquele momento? Olha... Jesus nos deu uma palavra... E nós estamos aqui por ela... Nós estamos aqui pelo fundamento que Jesus o quê? Liberou sobre a nossa vida e sobre a nossa... História... O que que nós estamos aqui agora? Nós estamos perseverando em quê? Uma palavra... Amém? Como pessoas... Como família... Como igreja... O que que você está fazendo em celebração online nesse momento? Você está perseverando numa palavra... Que Jesus deu para você... É isso ou não? Diariamente... Como pessoas... Como família... E como a noiva... Como a igreja... Amém? Essa é a identidade que nós temos... Então... Como que isso vai acontecer? Né... Vamos... É... Entender isso juntos nessa noite... Como que essas coisas vão se tornar reais e vivas? Como se tornaram na vida dos discípulos aqui... As mulheres... A mãe de Jesus... E os irmãos de Jesus... Como que isso se tornou real? Como que a promessa se torna real? Desde... Velho Testamento e Novo... Como que a gente consegue chegar nas promessas de Deus? Por exemplo... As promessas que Deus deu para Abraão... Quando Paulo fala sobre elas lá em Romanos capítulo 4... Principalmente em Gálatas 3 também... É... Como que Abraão consegue chegar nas promessas? Sabe por quê? Porque Abraão... Ele perseverou em quê? Na palavra... É a palavra que nós aprendemos aqui... É um quê? Fundamentos... Esse dia nós estávamos... Conversando aqui como família... E orando como família... Juntos... Lá no meu quarto... E o Mateus, o mais velho... Falou... Ó Deus me deu essa palavra aqui... Segunda Coríntios capítulo 4... Segunda Coríntios capítulo 7... Se a gente fizer assim ó... É igual o pano de chão... Psh, psh, psh... E vai sair o quê? Igual um pano né? Vai sair o quê? Olha... Perseverem em um o quê? Palavra... O que que eu vou dizer para 23? Eu vou perseverar em uma... Palavra... E essa palavra está sobre quem? Sobre a nossa o quê? Vida e a nossa história... 23, o que que eu vou fazer? Eu vou... Perseverar em uma palavra... Em um fundamento... Em um princípio... E isso vai criar na minha vida o quê? Fala para a pessoa que está do seu lado... Celebração... Fala aí para a pessoa que está do seu lado... Vai criar bênção sem medidas... Aleluia... Quando Paulo fala sobre... Abraão lá em Romanos 4, 18... Fala... As coisas invisíveis se tornaram o quê? Visíveis... Por quê? Porque Abraão perseverou em aonde? Numa palavra... Mesmo levando em conta o seu corpo já amortecido... Sendo de quase o quê? 100 anos de idade... Ele não olhou para isso... O que que ele olhou? Para a palavra que Deus tinha sobre a vida deles... O que que a igreja de Jerusalém... No meio daquele amontoado de confusão... Vocês já viram isso em algum lugar? De perseguição... De perseguirem os discípulos de Jesus... De colocarem eles de lado... Sim, eles estavam... Ninguém queria ficar perto dos discípulos de Jesus... Porque era confusão e morte na certa... Põe esse povo para outro lado aí... O que que eles estavam fazendo? Perseverando em quê? Uma palavra... O que que nós estamos fazendo? Perseverando em uma palavra... Queridos... É triste ver o quanto que... Ao mesmo tempo eu vejo... Deus com o coração dele... Queimando por isso... E levando muitas vidas a isso... E outros... Uau... Vivendo uma vida totalmente aparente... E... Sei lá mais o quê... Que eu não quero nem entrar aqui em... Aleluia... Quanto que o inimigo investe... Para que não se persevere em uma palavra... Para que se fique no meio do caminho... Quantas pessoas se perdem nisso? Quantas pessoas se perdem... Para... O... A manifestação... Do gozo... Da vontade... Como fala... Do... Humana... O... Prazer humano... Da vida... Da vida... Né... E... Isso é muito real... Queridos... Nesses dias... Aí acabam... Criando no evangelho... O quê? É... É o que... Paulo fala para Gálatas 4, 9... Né... Quando eu era menino... Eu... O que que acontecia comigo? Eu era o quê? Um... Escravo... Escravo... Eu era um escravo... Eu era um escravo... Porque... Os princípios... Os fundamentos de Deus... Ainda não estavam onde? Do lugar certo... Aí quando eu... Saio... Não sei se vocês percebem isso... Sem lembração online... Quando eu deixo de viver isso... Eu... Eu vivo... Uma liberdade... De passarinho... Sabe? Que sai da gaiola... E sai voando por aí... Aí ele... Vocês já viram isso? Ou não? Eu já vi... O passarinho... Ele sai... Aí ele... Bate na primeira parede... Morre... Queridos... Ninguém está falando aqui... Que a gente tem que ficar em gaiolas... Beleza? É que eu só estou dando uma ilustração... Mas muitos se sentem na gaiola... Porque não se sentem o quê? Filhos... Amados... Não se sentem o quê? Igreja... Percebem ou não? Sim ou não? A igreja de Jerusalém aqui... Perseguida... Arruinada... Porque Jesus tinha o quê? Morrido... Duvidosa... Duvidosa... Cadê o que Jesus disse? O que Jesus disse não aconteceu... Um dia por outro... Festa de Pentecostes... Foi quantos dias depois? Pentecostes... Cinquenta dias depois... Não foi de um dia para o outro... Um povo meio estranho... Um povo meio... Só que hoje não... Hoje parece que a gente quer viver... Está tudo bem... Está tudo bem... E não está bem... E não está bem... Queridos... O que está bem? Peço atenção nisso... Quando em qualquer situação... Os meus pés estão onde? Na rocha... Qualquer situação... Seja... Em qualquer situação... Então... A primeira coisa que eu estou falando hoje... Fiz uma ilustração... A primeira coisa... Vinte e três... Dois mil e vinte e três... Deus nos chamou... A perseverar na sua... Palavra... E é isso que vai trazer... Sobre nós o que? Tudo... Vida... Promessa... Tudo... Agora... É fácil perseverar? Não... É mais fácil desistir... E na desistência... Você... Taca a culpa em... Tudo quanto é... Sabe o que é isso? Ingratidão... Imaturidade... Infantilidade... Qual é a diferença de infantil para imaturo? Pegue aí que vocês vão entender... Vão estudar... Tem... E bastante... O que é que Deus está chamando a igreja? A noiva... Persevera a noiva... Olha a nação como está... Olha o que aconteceu no Brasil agora... Olha o que está acontecendo nas nações... Olha... Perseverar... E eles... Na perseverança... Se tornaram... O que querido? Isso é muito lindo... A perseverança trouxe para eles o que? Unanimidade... Eles eram unânimes... Um por todos... Todos por... Três... Três basqueteiros, né? Unânimes numa palavra... Nós vamos chegar lá... Uau... Uau... Estavam se tornando ali... Estavam unânimes... E a outra coisa que eles faziam... O... Gravam... Porque a oração... Você vai colocar para fora... Aquilo que... A pastora falou aqui agora... Quando você ora... Você... Manifesta a tua fé... E na tua fé... Você manifesta o que? Esperança... Convique... São... E tantas coisas para o teu 2023... Vamos selar esse 2023, irmãos... Amém? Amém? Celebração online... O chat... Aliás... No chat... Você pode... É... Dar o like, né? É... Ativar o sininho... E sei lá mais o que... Comentar... Queridos... Ative isso... 2023... Fale para o seu irmão... Vamos perseverar... E vamos orar... E vai acontecer... Aleluia... Agora... Preste atenção nessas coisas... Não deixe o inimigo te enganar... Queridos... Porque o que mais ele vai querer fazer... No teu coração... É que você não o que? E que você não o que? Olhe... E que você vive o que? Uma... Uma vida... Aleluia... Eu vou contar um testemunho meu de oração... Vocês... Eu estava em um lugar... Num café... Pedir um café... E... Tinha um homem do meu lado... E era o dia 31... E esse homem chegou... E começou as lágrimas dele cair... Do meu lado ele estava... Estava em pé... Estava do meu lado... Aí... A senhora que estava dando... Café... Tudo ali... Ela conhece ele... E ela estava pensando... Que é porque ele perdeu... O pai dele... Há pouco tempo... Aí ela saiu do balcão... Foi até ele... Com lenço... Lenço não... Um... Um guardanapo... E deu para ele... Ele ficou assim... Imóvel... Chorando... Se as lágrimas caíram... Imóvel... Aí ela toma... Toma... Ele é gerente de um banco aqui em... Em Portugal... E... As lágrimas... Aí ela toma... E ele não respondia... Aí depois de um momento... Ele... Olhou para mim... Assim... E ele falou... Você tem algo diferente... Meu coração... Você tem algo diferente... Meu coração... Eu abracei ele... Irmãos... Aí as lágrimas vieram... Falei para a Fernanda... Sabe o que é isso, queridos? Tem alguém aqui melhor que alguém? Não... Não... Sou melhor que alguém... Não... Para com isso... Aonde você estiver, queridos... Ore... Na minha ignorância... Quando o Fernando me conheceu... Quando a gente... Orar sem ser... A gente pensava que tinha que passar ali... Pode ser também... Duas... Três horas orando ali... Amém... Isso é bom... Mas você pode orar... Onde você estiver, querido... Você pode orar o dia inteiro? Você pode orar 24 horas? Pode, querido... Você pode ter esse hábito... Você vai acordando... Vai fazendo suas coisas... Davi... Vai indo para a faculdade... Trabalho... Vocês... Qualquer um aqui... Suas coisas... Você pode fazer o que? Orando, querido... Ó... Orando... Orando... E é o meu... Eu costumei fazer isso... Eu estou carregando o que comigo? A presença de Deus, irmãos... E o homem ali ficou... Ih, não é... Aí eu tenho outros testemunhos para dizer... Depois eu digo... Aí eu abracei ele ali... Ele está sendo tocado pelo Senhor, irmãos... Mas eu falei para o Fernando... Isso é resultado... Daquilo que a gente carrega... E o que nós carregamos? Celebração... A palavra de Deus... Você crê nisso? A presença de Deus... Você crê nisso? Deus nos chama para isso... Para restaurar essas coisas... Nossas vidas... E nós sermos restauradores também de vidas... Vocês crêem nisso? Lucas capítulo 15, versículo 1... Jesus sentava à mesa com publicanos e pecadores... Aí tinha outro grupo de fofoqueiros... Que diziam o quê? Quem é esse? Que senta com bêbados... Com esse povo aí... Quem que é esse? Que dizem que é o Messias... Que senta com esses caras aí... Só que tinha algo no coração de Jesus... O quê? Salvar eles... Levar a restauração... Faz sentido para nós? 2023? Carregue perseverança... Carregue oração... Porque você vai levar a presença de Deus a vidas... Essa é a nossa missão, irmãos... Nós não temos outra coisa... Esses dias a gente estava conversando aqui... Qual que é a nossa missão... Qualquer coisa... Esse microfone tem uma missão aqui... Se é nosso, tem uma missão... Qual que é a missão? Qual? Gravar... Mas qual que é a missão dele? Proclamar... Tocar o quê? Vidas... É, tudo isso aqui... Faz parte do... Propósito... Amém? Número 1... Persevere... Amém? E vamos para o 2 aqui... Lá no versículo 42... Um versículo... Muito conhecido entre nós... E é um fundamento nosso... 2023... É aquilo que Deus tem nos chamado... Olha para o seu irmão aí na sua casa... Sua família e diga... Deus tem nos chamado para isso... Amém... Amém, queridos... Isso aqui é muito fácil... A palavra diz assim... Atos 2, 42... E perseveravam o quê? Na doutrina dos... Na comunhão... No partido pão... E aonde? Nas orações... 23... O que nós vamos viver? Nós não nos cansamos... Isso são bases para a nossa vida... Nossa base não é... Altar que vira palco... Deus não chamou a gente para isso... Nossa base não é... Vídeo para YouTube... Para ser conhecido... Aliás... Nós temos conversado muito sobre isso... Estamos com algumas ideias... Que eu não vou falar aqui agora... Porque hoje... Aquilo que chama-se de igreja... Está muito voltado a isso... Ao reconhecimento daquilo que eu ensino... Porque eu sou uma referência... Porque eu tenho o melhor louvor e adoração... Porque eu não sei o quê... Não sei o quê lá... Está tudo meio embutido nisso... Eu sou a melhor igreja... A melhor igreja... Qual que é a... A melhor igreja? É a minha... É que eu sou pastor... Para... Ai... Isso é tão cansativo... Queridos... A base para eles não era essa... A base para eles era... E eles perseveravam onde? No ensino... No ensino de quem? De Jesus... E eles faziam isso o quê? Entre eles... Amém? Dentro da casa deles? Começava dentro da casa ou não? Entre... Os amigos ali? Entre as equipas deles? Eles estavam... Perseverando... Aonde? No... O que nós vamos fazer em 23? Nós vamos perseverar... E na perseverança... A gente vai construindo histórias... Vocês creem nisso? Eles estavam construindo uma história aqui... Ou não? Que dura até... Dura até hoje ou não? Sim, queridos... Mas por quê? Porque eles o quê? Persever... Eles perseveravam na comunhão... Esses dias eu dei uma prenda para uma pessoa que ainda não confessou Jesus no coração... Um empresário... Aí no final... Eu coloquei... Como é bom viver em... União... Esse é um salmo? Qual o salmo é? Uau... E isso tocou muito a vida dele... E... Esses dias ele me mostrou... Eu tirei foto... E eu mandei... Para a minha família... Eu mandei para todo mundo... Porque... Na comunhão... Deus derrama o quê? A bênção... É como um óleo... O óleo... Que desce... E vem... E sobre esse lugar... A palavra diz o quê? Derrama o quê? O quanto que o inimigo não gosta de quê? Comunhão está virando lobby... Comunhão está virando lugar de interesses... Comunhão está virando lugar de crescimento... Próprio... Comunhão está virando lugar... Eu tenho comunhão com quem faz bem para mim... Associação... Faz bem para a minha paróquia... Faz bem para a minha... O quê? Estrutura... Tem muita gente que não gosta de ouvir isso... Queridos... Mas é a realidade... Agora... Jesus tinha comunhão... Ou não? E ele tinha comunhão com quem? Falem para mim... Tinha comunhão com Deus... Com o Espírito Santo... Com os seus discípulos... Com o pecador? Sim... Colocando... Obviamente tudo no seu lugar... Mas ele tinha... Vocês creem nisso? Esse... Perfil de igreja tinha o quê? Comunhão... Capítulo 3 diz que Pedro e João... Na hora nona... Estavam indo para orar... Na porta formosa... E de repente veio quem? Estava ali um... Cocho... De nascença... E eles tiveram com aquele... Cocho... Comunhão... E sobre aquele lugar veio o quê? A presença de Deus... Curou aquele homem ou não? Fruto de quê? Comunhão... Entre Pedro e João... Amém? Paulo e Silas estavam na prisão... Fazendo o quê? A meia noite... Adorando... Cantando... Orando... E de repente veio sobre aquele lugar o quê? Um terremoto... Fruto de quê? Comunhão... Pedro estava orando na prisão... E a igreja lá em Atos 12... Estava em quê? Em oração... Em comunhão... Estava em comunhão... Em oração... E de repente foi o quê? O anjo lá... E soltou quem? Pedro... Fruto de quê? Comunhão... Comunhão está virando... Empresariado, queridos... Motivos de interesse... Eu tenho comunhão... Que vai me levar... Pessoas que eu tenho... Comunhão para lugares extraordinários... E o que eu posso dar do meu espaço... Para pessoas que precisam da minha comunhão... Entenderam a frase ou não? Deus está nos chamando a ter o quê? Comunhão... E o quê que isso vai fazer com a terra? Fala para o teu irmão que está do seu lado... Tua família... Fala aqui também... Deus vai trazer a bênção dele... Vinte e três... Dois mil e vinte e três... O partir do... O partir do pão... Eu sempre disse que isso é mais profundo ainda do que a comunhão... Que quando você parte o pão... Você entrega a pessoa... A parte que é sua também... E você divide com ela... Partir o pão... Dividir o coração... Dividir o peso... Dividir a bênção... Dividir a riqueza... Dividir... A tua vida... Abençoar pessoas... Aleluia... Trazer a bênção dele sobre... E muitos não entendem assim... Muitos entendem... É... Que o lugar para você partir pão... Para você... Ter comunhão... É um lugar que... Tem que trazer para você... Benefícios... Lugares... Assuntuosos... E com Jesus... Não foi muito bem assim... Com Jesus... A comunhão que ele teve... Com as pessoas... Presta atenção nisso... Poderiam levá-las o que? A... Vida ou a morte? Morrer... Morrer... Olha... Você não é Pedro... Que anda com quem? Com Jesus... É ele... Aí Pedro o que? Como é que fala? Não sou eu em italiano... Não sou eu... Não sou eu... Não sou eu... Não sou eu em alguma coisa... Pedro falou em italiano ali... Eu não... Não sou eu em italiano... Nem os conheço... Nem os conheço... Ó queridos... Faz sentido ou não? Ai, ai, ai... Muitas vezes é comunhão que a gente... Quer ter com pessoas... Não é esse tipo de lugar... Eu quero ter comunhão... Para eu... Ou... Como fazia o... O falecido Jô Soares... Ou... Quero lugares... Der a minha comunhão com pessoas... Eu parto o pão com... Com o métier de pessoas... Que... Ou... Vai me levar para onde? Queridos... Tenha comunhão... E parta pão com pessoas... Que vão te levar a viver... Os princípios de Deus... E neles... Você vai construir... O relógio de Deus na tua vida... O tempo que Deus tem... E a vontade dele... Para liberar... Qualquer coisa na tua vida... E na tua história... Aleluia... 23... Eu quero partir pão... Quero partir os princípios... Quero partir os fundamentos... Quero estar junto... Última coisa... 23... Igreja... Eu vou o quê? Orar... Em Atos capítulo 12... Eu creio que... Em relação... A uma igreja... A uma comunidade... A qualquer tipo de estrutura... É um bom exemplo... Porque eles ali... Eles estavam... Sim... Unidos em um mesmo propósito... Uau... Está chovendo aqui agora... Está caindo uma chuva... Boa aqui... Aleluia... Só que... O coração deles... Eles eram... Bom... De... De oração... Porque a oração deles... Não virou... Aquilo que Jesus disse... Vocês transformaram a minha casa... O quê? Em casa... Em casa... Casa de oração... Em casa de quê? A oração pode virar isso? Pode... E a gente tem visto muitos lugares assim... Que a casa de oração virou o quê? Covil de... Covil de... Salter... A dores... Mas por quê, pastor? Lembra no início da celebração online... Por causa dos... Princípios e... Fundamentos... Colocados da maneira... O quê? Errada... Queridos... Fundamento de Jesus... Mateus 6... Fecha a porta do teu... E ora o teu pai... Como? Em secreto... E depois Jesus dá alguns toques sobre jejum... Sobre oração... Que nós não precisamos ser como os... Fariseus... Que querem... Demonstrar... Mostrar... Isso são... São... Eu costumo dizer... São... Ratoeirinhas... Com queijinho... Dentro... Que o inimigo só vai colocando... E isso vai criando em você o quê? Uma casa de oração? Oh... Cuidado com isso... Por que que eu oro... Ao meu pai... Que está em... Secreto? Pai nosso que estás nu... Santo é o teu... Venha o teu... Faz a tua... Na terra e no... O pão nosso de cada dia dá o quê? Perdoa o quê? Assim como eu perdoo os meus... Não me deixe cair, hein? Livra-me do mal... Teu é o reino... Poder, a força, a glória e tudo... Amém, queridos? O que isso significa? Senhor... Senhor, eu estou num lugar aqui de oração... Que o momento máximo meu da oração... É que o Senhor é tudo... E está tudo na tua mão... Se o Senhor quiser fazer assim, ó... Acabou... Se o Senhor não quiser, não acabou... E isso vai criando em mim o quê? Um homem ou uma mulher o quê? Espírito? Não vamos falar sobre isso agora, mas... A igreja de Jerusalém, em Atos capítulo 12... Era uma igreja de oração... Por quê? Porque eles estavam no secreto de Deus... Eles não estavam nesse lugar de negócio... A oração deles era talvez muito mais por causa dos outros do que por causa deles mesmo... Faz sentido ou não? Ali, por exemplo... Uma das coisas que eles estavam fazendo... Era orando por Pedro... Porque Pedro estava preso... E a igreja estava o quê? Orando... E hoje, queridos? Como a igreja está? Como a igreja está? Como a igreja está na unidade... Orando pelo país... Pela nação... Pela... É... Nós temos aqui o conselho de Imei Martins, ok? Como é que está a igreja no conselho de Imei Martins? Na oração... A igreja... Não estou falando da placa... Como é que está? Para Paulo, a igreja que está em... A primeira... Atos, Apóstolos... Qual o livro que vem depois? Romanos? A igreja que está... Ele escreveu... A igreja que está aonde? Ou ele escreveu... Olha a igreja... Fulana de tal... Ou ele olhou... Para uma comunidade... Estão entendendo? Como é que está a igreja de Imei Martins? Ensino... Comunhão... A partir do pão, hein? Oração... Como é que estão os líderes? São Paulo... Paranaguá... Qual que é o sentido que há nisso? A igreja... A igreja... A igreja... A igreja... A igreja... Vinte e três... Senhor... Acho que é a melhor coisa que a gente pode fazer... Nos ensina a orar... O que a gente não sabe? Vamos confessar isso? Juntos aqui... O que vocês acham? Senhor nos... O que a gente não sabe? Como Jesus... Como Jesus... Como os discípulos... Como Pedro... Como Paulo... A gente não sabe tanto... A gente é bom de criar estruturas... Porque estudamos para isso... Racionalmente... Esses dias... Eu não vou falar quando... Mas eu estava... Eu vi uma pessoa falando de outra... Da igreja que está... À frente... E você... Olha... Você é muito bom... A igreja cresceu... Amém... Mas porque você... É um... Excelente... Administrador... Querido... Vou falar para você... O excelente administrador... Faz crescer qualquer coisa... Sim ou não? Estou respirando aqui... Para não falar muito... No momento errado... Eu creio que Deus... Está nos chamando a sermos... Pessoas que são boas... Na comunhão... No ensino... Parte do pão... Na oração... Pessoas que... Buscam isso... E que... No meio da igreja... Traz... A presença de Deus... Tocam pessoas... Restauram pessoas... Tocam a comunidade... Tocam as cidades... Tocam o bairro... Porque amam Jesus... Amam a sua palavra... E sai dessas... Redomas... Hoje em dia... Está falando... Muito sobre bolhas... Sai dessa bolha... Terrível... Vamos dar a mão... Vamos orar... Uma igreja que persevera... Uma igreja que tem... Ensino... Ensino... Comunhão... Parte pão... Oração... Uma igreja que vive em 2023... Restauração nos princípios de Deus... Uma igreja que avança... Uma igreja que tem... A cara de Jesus... A cara de Jesus... A cara de Jesus... Senhor nos fortalece... Segundo a tua palavra... Segundo teus fundamentos... E o Senhor nos faz... Protegidos nisso... Protegidos nisso... Pai... E nos dê um ano... Deus... De crescermos nisso... E como falamos aqui no início... Quando o fundamento é Jesus... Tudo vai ser edificado... Vai crescer... Senhor... Em cima dessas coisas... Sobre essas coisas... E eu quero profetizar aqui... Deus... Tua palavra... Que é um ano... Aceitável... É um ano do Senhor... É um ano de crescimento... Individual... Pessoal... É um ano de crescimento... Igreja... De tocarmos... O bairro... A sociedade... Vidas... E de vermos... Muitas vidas... Pai... Sendo tocadas pelo Senhor... Por aquilo que vivemos... É minha oração... Pai... Que demônios caiam... Que inimigos... Influentes... De internet... Seja o que for... Caiam também... Que falsos ensinos... Profetas... Anticristos... Caiam... Todo ensino das trevas... Caia no nosso meio... Que seja um tempo de paz também... Muita paz... E alegria no Teu Espírito... Pai... De tudo aquilo que vivemos... Intensamente... Na Tua Santa Presença... É a minha oração... É a minha oração... É o meu pedido Senhor... Nesse dia Pai... No nome de Jesus... Amém... Deus abençoe você... Eu sempre... Tenho dito no final do ano... O Senhor é o meu pastor... Pregamos isso na semana passada... E nada me faltará... Então de nada terei falta... Se temos um pastor... Temos um sacerdócio... Se temos um sacerdócio... Entregamos... O fruto daquilo que temos... Que ganhamos... Que prosperamos... Então entregue ao Senhor... Aquilo que não é Teu... Entregue... E entre nesse lugar... De nada o que... Terei... Falta... Amém... Que seja um ano... Tremendo nessa área... Que as portas onde não existe... Elas abram... Que coisas sobrenaturais... Tornem... Realidade na Tua vida... E na Tua história... No nome de Jesus... Amém queridos... Um ótimo semana... 2023... E semana que vem... Nós vamos cear... Se preparem para isso... Na presença do Senhor... Júlio. Onde for eu vou, o que disser direi, o que orar, 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 or Onde for eu vou, o que disser direi O que orar, orarei E Jesus só fazia o que viu o Pai fazer E Ele só falava o que ouviu o Pai falar E Ele só se movia o que vai mudar Com o Seu Coração seguindo seus filhos Não caminharia sem Ti Se cada movimento de Jesus foi uma entrega Não caminharei sem Ti Pois Tu és digno E Tu és bom 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 Não caminharei sem Ti Se cada movimento de Jesus Se cada movimento de Jesus Não caminarei sem Ti Não caminarei sem Ti Se cada movimento de Jesus E se cada movimento de Jesus Se cada movimento de Jesus No caminarei sem Ti Se cada movimento de Jesus No caminharei sem Ti Do as gold E I'm young for the world It's sad you live You feel how I live Oh, I'm afraid E I'm young for the world It's sad you live You feel how I live See, oh, yeah Gone for the world It's sad you live You feel how I live You feel how I live Gone for the world It's sad you live You feel how I 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 live It's sad you live You feel how I live You feel how I live Onde for eu vou, que disser direi Que orar, orarei Onde for eu vou, que disser direi Que orar, orarei E eu vou onde tu me mandas Eu vou onde tu me envias Eu vou onde tu me mandas Eu vou onde tu me envias Eu vou onde tu me mandas Eu vou onde tu me envias Eu vou onde tu me envias Eu vou Sim, eu vou Eu vou Sim, eu vou Tu és bom 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 Sempre bom Tu és bom Tu és bom Onde for eu vou Tu és bom E onde for eu vou Que disser de Deus Te orar Te orar Te orar Tu és bom 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 Tu és bom